Chegamos, 11 horas da manhã e qual museu que a gente vai visitar? O Museu da Heineken, que é a fábrica antiga da melhor shop do mundo. E aí, acabo de sair. Tem esse bar, e é o seguinte, você ganha uma pulseirinha, e a pulseirinha tem dois pontinhos. Aí você tira e troca por um shopping maravilhoso da Heineken. Eu dei um vacilo enorme, porque em 2015 eu vim, fui embora e levei a pulseira com os dois créditos de shopping. É proposital, você gasta as suas moedinhas Heineken no bar e depois tem a lojinha por... R$14,95. Você tem esse abridor da Heineken, que lindo. Ele usou por de garrafa, R$14,95. Vermundinha da Heineken por... R$27,95. R$1000,00, galera. R$169,00. Pra eu poder levar as suas contas pra casa. Estamos levando ou eu falei? Um ímã de geladeira. Lá em casa tem uma coleção de geladeira, né? Espero rechear a geladeira. Esse é difícil de pronunciar, né? Não sei, tem três nomes. Bora tomar mais café? De um omelete, de um omelete com pão, com rúcula, com creminha. Mais uma das surpresas de cafés de amicelina. E a gente pediu dois cappuccinos. Isso aqui é tipo um bolo de canela, mas muito macio, com queijinho e um creme em cima. Um omelete com um pauzinho. Uma espécie de um hambúrguer de omelete. É esse aí. Venho aqui porque vale muito a pena. Acho que os cafés todos foi o que eu mais curti. Agora vamos fazer um passeio no canal. Passeio do barco vale a pena trazer comida. Não sei se bebida está valendo, mas comida pode trazer. Várias casas são tortas. Amsterdã é toda construída em cima de estacas de madeira. Então, olha que onda. Com o tempo elas vão afundando e as casas vão ficando bem tortas. Esse a gente fez um combo do Heineken e também tem o passeio do canal. Tem também a opção de fazer esse passeio combinando com jantar. Tem ele noturno, só com drinks. Vale a pena. Dessa vez a gente comprou online porque a gente pesquisou e viu que era mais tranquilo fazer a compra dos passeios online. Essa empresa é a Lovers, mas a gente comprou esse passeio combo pela Hello Tickets, que estava com o preço mais em conta. Outra coisa importante, o horário que vem no ingresso é o horário da entrada no museu da Heineken. Mas para fazer o passeio do barco é preciso fazer um agendamento. E aí de meia e meia hora tem o barco saindo com as pessoas. E pode ser feito qualquer dia, você não precisa fazer o passeio da Heineken junto com o barco. Pode ser separado também. A gente veio agora num lugar perto do hotel, que se chama Food Halley. Parece que é um shopping do lado de dentro. E lá de dentro é uma traça de alimentação cheia de comida legal, cheia de coisas de vários lugares. A gente está aqui no jabubu ou jabubu? Enfim, vou pegar uma tábua de frizz que tem um presunto de torto preto. Delícia, perfeito. Comeria todos os dias. Você vem a Amsterdã, é claro que assim, Febo, né? Croquete. Essa lojinha é bem bacana, tem um alto atendimento. E agora ela vai pegar um croquete. Como a gente andou muito, tem que alimentar o monstrinho. Mais um dia, mais um croquete. Mais um dia, mais um croquete. Tchau, tchau, tchau.